Salve galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e antes de começar já deixa o seu like, se inscreve no canal se você for novo por aqui e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade aqui do canal, chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Você já imaginou o Lionel Messi jogando em qualquer outro clube que não fosse o Barcelona? Pois é, isso pode acontecer em 2020, o casamento que já dura 17 anos pode chegar ao fim antes do que a gente imagina, como foi revelado há algum tempo pela mídia espanhola. O argentino tem seu contrato que vai até 2021 muito bem amarrado pelos catalães, uma multa recisória muito alta de 700 milhões de euros, quase 3 bilhões de reais, impossibilitando sua saída para qualquer outro clube europeu e mundial. Além disso, a equipe espanhola quer renovar este vínculo por mais dois anos, segundo revelou o jornal Mundo Deportivo. Contudo, há uma cláusula no contrato de Messi que permite a sua saída, e de graça. A partir de 2020, o camisa 10 pode deixar o Barcelona para qualquer outra equipe que não seja considerada da elite da Europa, assim como aconteceu com o Xavi e também com o Iniesta, que decidiram jogar no Catar e no Japão. É uma forma de premiar a carreira dos ídolos e impedir que joguem em rivais do Barcelona. A possibilidade revelada pelo jornal espanhol pode se concretizar na Argentina. O Messi nunca escondeu seu desejo de atuar no seu clube de coração, o News Old Boys. A vontade sempre existiu, já disse o craque em entrevistas passadas. Que eu possa seguir nesse nível e consiga jogar no News algum dia, que é o que eu sempre sonhei desde pequenininho, afirmou o Messi lá em 2016. Nascido em Rosário, Messi era torcedor dos leprosos e frequentava o estádio com seu pai. Porém, se um dia ele vestir a camisa rubro-negra, e quando será, só ele poderá responder, não é mesmo? Imagina aí o Messi voltando e jogando na Argentina. O que não vai ser a Libertadores da América com o Lionel Messi? Mano, não dá nem pra imaginar. Não tem nem como imaginar uma cena dessas, né? A gente sempre vê o Messi jogando Champions League, Campeonato Espanhol, sempre vê o Messi vestindo a camisa do Barcelona. A gente nunca viu o Messi em outro clube. O Messi, tipo, começou a sua carreira muito novo no Barcelona, já são 17 anos de clube. Então, seria muito esquisito, muito estranho pra gente ver o Messi jogar com uma camisa que não seja do Barcelona. Porém, isso pode acontecer, porque o Messi, ele já tá, se eu não me engano, com 32 anos, né? Os jogadores de futebol, eles encerram suas carreiras, assim, entre 37, 38, até 39 anos, eles estão encerrando a sua carreira. Então, o Messi tem apenas algum tempo pra jogar bola, pra jogar futebol. E ele disse, desde muito tempo, que tem uma grande vontade de atuar no News Old Boys, que é um clube do seu coração, que é a equipe que ele sempre gostou, desde pequenininho. Então, antes de acabar a carreira, eu acredito que o Messi vá sim jogar no News Old Boys, realizar esse sonho dele. E eu acho que quem vai ganhar com isso é o time do News Old Boys e é a torcida dessa equipe. E a gente também que vai poder ver o Messi jogar aqui de pertinho. Imagina o Messi jogando aí uma Libertadores contra um Palmeiras, contra um Santos, contra um Atlético, contra um Flamengo. Velho, isso vai ser muito da hora, muito épico. E pode acontecer aí a partir de 2020. E o melhor de tudo pra equipe que o Messi for atuar, que é no caso o News Old Boys, que ele vai vir do Barcelona de graça. Porque no contrato do Messi, na cláusula dele, tem um parágrafo lá que fala que a partir de 2020, o Messi pode sair do Barcelona de graça, contanto que não vá pra nenhum clube da elite do futebol europeu, que são os grandes rivais do Barcelona. Então o Messi aí poderá deixar o Barcelona a partir de 2020. É foda isso, né? É complicado. Imagina o Messi jogando aqui no Brasil? Não seria louco? Deixa nos comentários aí o que você acha sobre isso. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like. Se inscreve no canal se você for novo. Ative o sininho das notificações. E é isso aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus.